Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esperando todo mundo chegar. Vamos ver quem está aqui junto comigo. Vai me dando um alô para eu saber que vocês estão aqui juntos. Vamos ver quem está chegando. Vai me dando um alô. Vai falando de onde vocês são. Simone Egídio já está aqui comigo. Obrigada, Simone. Vamos ver quem mais. De onde você é, Simone? Vamos ver mais quem está aqui chegando. Ana Paula. Gente, hoje nós vamos fazer uma peça em tricô que é a coisa mais linda. Eu, pelo menos, adorei. Olha, Simone é de Betim, Minas Gerais. Ana Elvira também está aqui junto comigo. Está chegando. Gente, eu vou esperar vocês chegarem, porque aí eu vou mostrar a peça. Edilena também está aqui comigo. Obrigada pela presença. Vão compartilhando para que mais gente assista a essa live e faça essa peça. Edilena, ela é de extrema, Minas Gerais. Ó, o pessoal de Minas está chegando. Cadê o pessoal de São Paulo? Do Rio? Do Sul? Cadê o pessoal que me acompanha? Vamos lá, gente. Vão compartilhando, que eu vou mostrar a peça. Vargem Grande do Sul, São Paulo. A Ana Paula. Beijo para vocês, meninas. Querem ver a peça que eu vou fazer? Olha, para começar, eu vou utilizar, olha, o fio boreal. Olha o fio boreal, olha quantas cores ele tem no novelo, tá? Essa cor que eu utilizei para fazer a minha peça. E o que seria essa cor? Vamos ver. 96, 10. Acho que é isso mesmo. 96, 10. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo, 96, 10. É que você olha o novelo aqui, tá vendo? Ele está essa cor por fora. Aí, você pega outro novelo, ele está assim, ó. Aí, você vai falar, nossa, é a mesma cor? Sim, é a mesma cor, tá? Eu fui confirmar. Seneida também está aqui comigo. Rio Grande do Sul, eita, Cris Prado. É, Cris Prado. Arlete, boa tarde. Leda também está aqui, do Rio Grande do Sul, de Bagé. Manda um abraço para você, minha linda Cláudia Maria. Eu trabalho maravilhoso. Ai, obrigada por esse carinho. Beijo para você. A Alcione também está chegando. A Bete também está aqui comigo. Deixa eu ver mais se eu pulei alguém. Eu, Cânia, Nair, Terezinha Pimenta. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. Estão compartilhando aí a live de Cajamar, próximo de Jundiaí. A Bete. Seja bem-vinda, Bete. Maria Sorine, boa tarde. Estávamos juntos hoje de manhã, né, Maria? Maria, que legal. Agora você aqui juntou comigo. Marta também está aqui comigo. Vamos lá, gente. Chama o pessoal aí para... Adoro assistir os seus vídeos. Ai, que bom. A Alcione, obrigada. Eu aprendi muito com você nas minhas... Ai, que bom. Obrigada, viu, Edilena? Obrigada. Miriam também está aqui. Nossa manhã foi maravilhosa. Sim, Maria. Foi muito lindo, muito gratificante, muito legal mesmo. Marta, a Janete também está aqui comigo. Miriam, a Miriam de Mogi, Mirim, interior aqui de São Paulo. Neia Santos também está aqui comigo. Obrigada. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Já falei do fio que eu vou usar o boreal, mas eu quero mostrar umas outras cores para vocês do boreal. Olha que coisa mais linda essa cor. Está vendo? Olha, boreal. Olha que linda essa cor. Ela não tem, assim, tantas mudanças de cores como tem essa cor aqui que eu utilizei. Mas a peça vai ficar maravilhosa. Tem esse tom de azul, olha, um pouco mais fechado. Também lindo. E tem uma cor mais vermelha, olha. Que não foge muito de outras cores. Fica tudo tom sobre tom. Olha que linda. Muito legal, né, gente? E a peça que eu vou utilizar, que eu vou fazer, né, aqui junto com vocês. Olha. Olha que coisa linda, gente. Vou até levantar aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui que ela começa aqui. É o chale cauda de dragão. Mas olha o efeito do fio. Está vendo? Olha o efeito do fio. Muito lindo, né, gente? Aqui eu usei somente dois novelos. Um novelo é de 100 gramas. E eu utilizei dois novelos. E a metragem dele é 135 metros, tá? 135 metros. Então, eu usei somente dois novelos. Se você quiser usar mais para ele ficar mais comprido, mais largo, você pode. Se não, você pode usar, olha. Olha a hora que você coloca aqui. Fica essas nuances de cores. Que é a coisa mais linda, né, gente? Fala sério, olha. Olha que coisa mais linda que é esse chale. Se você quiser usar ele também como um cachecol, só colocar aqui, olha. Também dá para você usar. Então, várias maneiras que você pode usar esse cachecol. Cachecol não, um chale, né? Porque ele é bem largo, olha. E também você pode jogar lá nas costas. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Eu amei fazer. Eu amei o resultado. Achei muito legal. E o efeito, olha, é fantástico. Somente, gente, com dois novelos, você faz essa peça aqui maravilhosa. Vamos ver aqui. Quem mais tá aqui comigo? Ana Rita, a Vilma, a Ilsa Carvalho, a Roseli, a Celina, Eleusa, muito obrigado. A Janete, obrigada por esse carinho de estar aqui comigo. Marina, também tá aqui. Boreal, é uma delícia de trabalhar, a Marta falou. Eu também adoro. Maria Jacobi, Alcione. Sou dois vizinhos no Paraná, Alcione. Que legal. Então, gente, olha, como eu falei, dois novelinhos desse, você faz essa peça maravilhosa. E as cores, você vai encontrar todas essas cores, mais cores que tem no Boreal, no Bazar Horizonte. Depois vocês entram lá no site, vai ver as cores da sua preferência, com dois novelos você faz. Aproveita, porque assim você já faz pra dar de presente. Você pode já fazer pra você presentear, pra você dar de... Alguém vai fazer um aniversário, você dá um presente. Então, você dá uma peça feita por você. É a coisa mais gostosa. Pra você vender, você ganhar um dinheirinho. Agora, aproveita que o frio tá chegando. É uma peça diferenciada, é uma peça super bacana. E no armarinho, no Bazar Horizonte, você encontra todas essas cores. E também, você encontra todos os acessórios que você vai precisar. Inclusive, as agulhas. Olha, eu usei a agulha número 8. Eu tô utilizando a agulha a circular, mas você pode fazer tranquilamente na agulha reta, tá? Sem nenhum problema. E você encontra várias, várias agulhas no Bazar Horizonte, assim, as intercambiáveis, vários números, várias extensão. As de bambu, que é aquela que a Círculo fez, olha, que é essa daqui. Então, e você comprando um valor de R$199,00, você que é do Sul, Sudeste, Distrito Federal, você não vai pagar o frete, o valor acima de R$199,00, tá bom? Essa promoção ainda tá valendo, gente. Então, vale muito a pena vocês entrarem lá no site do Bazar Horizonte e fazer a sua compra. Bazar Horizonte, você sabe, né? www.bazarhorizonte.com.br E também tem o aplicativo, você pode baixar o aplicativo e fazer a sua compra através do aplicativo, que vai chegar a mercadoria na sua casa perfeitamente, tranquilamente, rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Antônia, que é uma lindeza, que trabalho lindo, parabéns, obrigada, Edilena. Regina também tá aqui comigo, a Shirley, Júlio Conceição, boa tarde. Maria José, obrigada aí pela presença. A peça é linda, né, Maria Sorine? Eu também adorei. Sempre como um ótimo, vem tudo bonitinho. Olha, tá vendo? A Maria Sorine tá falando que ela compra lá e vem tudo direitinho. Lourdes também tá aqui comigo, muito obrigada aí pela presença. Gente, é muito fácil de você fazer essa peça, fácil mesmo. Por quê? Nós vamos trabalhar a peça toda em pontos meia e forma esses cordões de tricô, olha. Mas nós vamos trabalhar no ponto meia, tá? Aqui também, olha, fica uma borda bem interessante, olha, quando você tira o ponto sem fazer. Então, ele fica, olha, com esse detalhe aqui nas bordas, um acabamento bem bonito, olha. Vindo? E aqui também, onde a gente faz os arremates, olha. Fica bem, bem legal, olha. O acabamento, tá? Então, vamos lá começar, gente? Se vocês quiserem anotar a receita, é bem facinho de fazer. E vocês vão pegar aqui, ó, rapidinho, tá? Então, eu vou pegar a mesma cor que eu fiz o meu e eu vou iniciar. Oi, Dinéia! Obrigada aí pela presença. Eduza também tá aqui comigo, a Sônia. Quanto tempo, né, amiga? Então, Neia, que bom ter você aqui junto comigo. Você vai começar a colocar três pontos na agulha, três pontos. E vamos utilizar a agulha número oito, tá? Olha, número oito. Eu tô com essa, mas você pode usar uma reta agulha que você tiver. Se você não tiver, já providencia aí no Bazar Horizonte, tá bom? Então, vamos lá. Vou ter que dar uma viradinha aqui na câmera. Pra gente aqui, ó, iniciar. Vamos ver se a luz tá legal. Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na luz. O cabo, deixa eu pôr pra cá, pra não atrapalhar. Tô fazendo sombra, né, gente? Não sei de onde tá vindo essa sombra aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aonde. Tentar tirar essa sombra. Deixa eu puxar pra lá. Aí, acho que agora dá. Então, vamos lá, gente. Três pontinhos na agulha. Três. Agora, eu vou fazer quatro carreiras somente com esses três pontos. Então, ó, lembrando, eu falei pontos meia, né? Então, vamos. Olha, um. Dois. E três. Fiz uma carreira. Viro o meu trabalho. Mais três carreiras. Mais três pontos. E formando, assim, quatro carreiras. Olha, dois. Já fiz a segunda. Vocês vão anotando aí, tá, gente? Terceira carreira. E a quarta. Então, quatro carreiras com esses três pontinhos, tá? Agora, nós vamos começar a fazer aumentos, tá? Então, agora, vou fazer os aumentos e o primeiro ponto, eu vou tirar ele sem fazer. Aqui, ó. Pra ficar aquela borda bem legal. E o aumento vai ser desse lado, tá? Então, eu venho aqui, olha, tiro em tricô o primeiro ponto, sem fazer. Levo o meu fio lá atrás. E nesse ponto aqui do meio, olha, o ponto do meio, eu vou fazer o aumento. O aumento assim, ó. Vou tricotar o fio lá atrás. Olha, eu tenho aqui, ó, o ponto. Então, eu vou pegar a alcinha lá atrás. Eu faço um ponto, pego a alcinha da frente e faço outro ponto. Então, eu aumentei aqui um ponto. E faço o último ponto em meia. Agora, eu viro aqui meu trabalho. Primeiro ponto, eu tiro sem fazer em tricô. Levo o meu fio lá atrás. E trabalho. Desse lado, eu não faço aumento, ó. Vou trabalhar aqui os quatro pontos. Quatro. Olha, uma dica pra gente não se perder, principalmente que tá aqui no início do trabalho. Eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui, ó. Porque os aumentos que nós vamos fazer vai ser no final de carreira. Não é no início, tá? É final de carreira, olha. Porque agora, eu vou aumentar mais um ponto. Então, eu venho, tiro o primeiro ponto sem fazer em tricô. Levo o meu fio lá atrás. Ajusto bem aqui o pontinho, tá? E aí, eu vou, olha. Um ponto. Aqui, olha. Antes do último ponto, eu faço o aumento. Então, eu faço um meia pegando lá atrás. E um meia pegando a alcinha da frente. E finalizo com um ponto meia. Viro o meu trabalho. Aí, eu faço, olha. Primeiro ponto sem fazer em tricô. E volto tudo em pontos meia. Todo meia, olha. O marcador vai te ajudar muito pra você saber que aqui, olha. É seu lado direito, é o lado que você faz o aumento. Então, agora, a próxima carreira, ó. Tiro o primeiro sem fazer. Levo o fio lá atrás. E faço um, dois. E antes de fazer o penúltimo ponto, eu faço o aumento. Pego a alcinha lá atrás, pego a alcinha da frente. E aumentei mais um ponto. E finalizo a carreira com o ponto meia. Viro o trabalho. Deixa eu soltar aqui um pouco de fio. Tiro o primeiro ponto sem fazer em tricô. Levo o meu ponto, meu fio lá atrás. E vamos, olha. Todo pontos meia. Que não tem aumento nessa carreira, ó. Bem legal. Viro o trabalho. Agora, vamos mais um aumento. Tiro o primeiro sem fazer. Levo o fio lá atrás. E venho. Um. Dois. Três. Antes de fazer aqui, olha. O último, o penúltimo ponto. Aumento. Teço um. E teço duas vezes o mesmo ponto. E finalizo com um ponto meia. Então, assim a gente segue, gente. Até eu ficar, olha, com doze pontos aqui na agulha. Vamos lá, que nós vamos chegar nos doze pontos. Então, eu sigo, olha. Então, esse lado é o lado que eu não tenho aumento, tá? O aumento é sempre do outro lado, aonde eu tenho o meu marcador. Que ele vai te ajudar a você identificar o lado direito e o lado onde você vai fazer o aumento. Então, tiro o primeiro sem fazer. Laço e sigo, olha. Até eu chegar no penúltimo ponto. Chegando aqui, o aumento. Teço primeiro a alça lá atrás. E a alça da frente desse penúltimo ponto. E finalizo a carreira. Toma bastante cuidado pra vocês não fazer o aumento do lado errado, tá? Sempre do lado direito. Aqui eu tirei o ponto sem fazer. Espera um pouquinho. Tiro o ponto sem fazer. E levo o fio lá atrás. Hora que você levar o fio lá atrás, ajusta bem ele pra não ficar muita folga nas bordas, tá? E assim eu sigo, olha. Então, ó, esse lado não tem o aumento. Porque você vai perceber que os aumentos é onde tá fazendo aquela curva. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês entenderem. Ele vai formando, olha, uma curva aqui. Então, eu sempre tiro o marcador, levo ele mais pra cima, pra ficar mais pertinho lá dos pontos. Pra eu não esquecer dos aumentos. Tiro o primeiro sem fazer em tricô. Levo o fio lá atrás. E vamos tecendo até chegar lá no penúltimo ponto. Todo pontos meia. Cheguei aqui, vou fazer o aumento. Teço esse penúltimo ponto, ele duas vezes. Viro aqui meu trabalho. E volto tudo em pontos meia. Tiro o primeiro. Levo o fio lá atrás. E sigo, ó. Ele é bem gostosinho de fazer. O fio é bem interessante, porque quando você tá fazendo, você quer que ele mude cor, pra você ver o efeito que ele vai dar. Essas nuances de listras, né? Então, fica bem interessante. Sempre tirando o primeiro sem fazer, levo o fio lá atrás e vai, olha. Pontos meia. E vamos, olha. Seguindo até o penúltimo. Teço duas vezes esse ponto. E aí, você vai contando. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, eu tenho que ter doze. Pra gente dar a sequência, tá? Então, vamos lá. Até doze. Tá dando pra vocês entenderem, gente? Aqui, como tá sendo o processo desse chale cauda de dragão? Como ele é trabalhado? Ele vai crescendo, ele vai crescendo só de um lado. O que é interessante desse chale é que você vai fazendo e quando deu o comprimento que você deseja, eu finalizei o segundo novelo, tá? Fui até finalizar o segundo novelo. E aí, eu já arrematei. Você não precisa fazer diminuições, você não precisa fazer aquele bico, ele já fica pronto. Quando você finalizar o comprimento que você deseja, o seu chale já está pronto. E dá um efeito muito bonito com esse fio. Olha, aqui o aumento. E o último ponto. Então, agora eu viro e volto a carreira. Olha como é que ele vai caindo, tá vendo? Que ele forma aqui, olha, uma curvatura. Que é o lado onde a gente tá aumentando. E quando eu tiro o ponto sem tecer, ele dá essa correntinha, olha. Dando um efeito de acabamento já no seu trabalho. Então, vamos voltar aqui essa carreira. Tiro sem fazer. Levo o fio lá atrás da agulha, porque eu vou fazer pontos meia. Dou uma ajustada e sigo, olha. Essa carreira não tem aumentos, é só pontos meia. E ele é muito rapidinho de você fazer, tá, gente? Olha que legal. Então, eu quero ver se eu já tenho aqui 12 pontos. Então, vai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mais uma vez o aumento. Pra ler, aí eu já completo 12 pontos que eu vou precisar. Pra mostrar aqui a sequência, tá? Então, vamos lá. Tô fazendo aqui, olha, o último aumento. E eu tenho que voltar a carreira, tá? Olha aqui. Aqui, ó, sempre tece a alcinha lá atrás primeiro. Depois, você tece a frente. E o último ponto. Viro o trabalho, ó, completei 12. Mas eu vou virar o trabalho da mesma maneira, ó. Tiro o primeiro. Dou uma ajustada aqui no fio. E vou até o final. Sem aumentos, tá? Então, vamos lá. Vamos finalizar essa carreira. Porque eu quero ver com vocês se deu pra entender. Pode ir fazendo aí as perguntas. Que eu vou ver agora se ficou alguma dúvida. Olha, tá vendo? Aqui eu tenho 12 pontos na agulha. Então, eu vou pegar meu marcador. Vou levar ele lá em cima. Porque aqui é a carreira dos aumentos. E meu lado direito, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos ver se tem alguma dúvida até agora. Opa, cadê o... Interessante, eu entendi. A Sueli. Vamos ver a Neuza. Boa tarde. Estou de Pariquera... Pariquera Sul, São Paulo. Maria também tá aqui comigo. Maria Lúcia. Liliane. A Neuza. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Marli. Beijo pra você, a Santa. Nissinha também tá aqui. Mary Slane também. Shirley. Margarida. Esse fio é maravilhoso. Fiz uma encharpe em crochê tunisiano. Deve ter ficado lindo, né, Sônia? A Rosa também tá aqui comigo. Celeste. A Ceci. Fala aqui pra mim, meninas. Deu pra vocês entenderem? Entenderem até agora o processo desse chale? Porque agora nós vamos arrematar. Cheguei agora, Maria Lúcia. Então, Maria Lúcia, nós estamos fazendo, olha, um chale cauda de dragão. Olha que nuances de cores que tem, tá vendo? Olha, pra formar esses biquinhos aqui, ó, agora que vai ser o processo, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. E quando você coloca aqui, olha, eu vou colocar ele como se fosse um cachecol. Olha que lindo, gente. Eu adorei essa cor. Eu achei que ficou bem charmosa, bem legal. Tá bem explicadinho, eu entendi a Roseli. Que bom, Roseli. A Dirce também tá aqui comigo. A Sueli também, olha. Tá legal, entendeu? Então, podemos dar continuidade, né? Vamos ver. Vamos lá, então. Eu vou virar aqui mais uma vez a câmera pra gente continuar, tá? Nalcibes também tá aqui. Obrigada aí pela presença. Então, vamos lá pra gente dar continuidade. Deixa eu aproveitar aqui e soltar um pouco mais do meu fio. Tô usando o fio Boreal, que tem essas nuances de cores, olha. Muito legal, muito bonito. E tem mais cores, gente. No Bazar Horizonte, você vai ficar lá, ó, perdida nas cores. Alexandra também tá aqui. Obrigada aí pela presença. El Cimelo. Carmen Oliveira. Amei, ela disse. Que lindo. Obrigada, viu? Depois eu vou ver. Não vi o começo. Ah, tá bom, Maria Rita. Eu deixo depois salvo aqui, mas é bem facinho, tá? Bem facinho aqui de você iniciar e dar continuidade. E chale, gente, é uma peça assim, coringa, né? Você pode levar aonde você for. Você coloca, é um acessório assim, ó, fantástico, tá? Agora, gente, tá mudando de cor o meu fio e vai pra uma cor mais escura. Eu queria que viesse uma cor mais clara, mas dá, acho que pra vocês verem aqui o ponto, né? Deixa eu acertar aqui, que caiu o meu primeiro ponto. Acertei. Então, vamos lá. Vou dar mais uma viradinha. Oi, Sandra. Que bom ter você aqui. Obrigada aí pela presença. Quantos metros? Deixa eu ver o que ela tá perguntando. Quantos metros tem o novelo? É isso? É. Vou mostrar aqui pra vocês o boreal. Obrigada pela presença, Sandrinha. Jurema também tá aqui. Sueli. Edna também. Eliana Ribeiro. Saudade, Sandra. Eu também. Sara também tá aqui comigo. Eliana. Eu fiz. A Eliana tá perguntando. Com dois novelos, você vai, tá? Você dá pra você fazer. Eloy Moraes também tá aqui comigo. A Zilda. Obrigada, meninas. Meninos também, né? Então, vamos lá. Eu vou dar mais uma viradinha aqui. Aqui, ó. Olha. Então, o fio boreal, ele tem, olha, 135 metros. É um novelo de 100 gramas. Eu fiz o meu somente com dois novelos, tá? Dois novelos é o suficiente. Olha que lindo. Mas tem umas cores, assim, que não é tão colorida. Olha esse azul. Esse azul aqui tá lindo. Deixa eu só mostrar a cor. É o 9374. Depois, se vocês quiserem vê-lo, ó, no bazar. Olha, ele tem umas nuances bem clarinha, olha. Bem legal. Deve ficar maravilhoso. Aí tem, olha, essa cor mais fechada do azul. Ele é totalmente dessa cor, olha. Ele não muda, tá? Ele não tem outra cor misturada no meio como esse, ó. Esse aqui tem uma cor mais clarinha no meio. Tem um vermelho, que é só vermelho também, olha. Esse vermelho é o 9847, tá? Então, dois novelinhos, ó. Vocês fazem essa peça maravilhosa, tá? Então, voltando aqui, gente. Olha, aqui tá o meu marcador, que é o lado, meu lado direito. E é onde eu faço os aumentos. Então, agora, a princípio, eu vou arrematar quatro pontos. Nessa primeira arrematação. Vou arrematar quatro pontos desse outro lado, tá? Do lado contrário, que eu aumento. Então, eu venho aqui. Eu tiro o primeiro ponto sem fazer. Faço o próximo. E arremato o primeiro ponto. Passo ele por cima. Arrematei um. Faço mais um ponto. Espera um pouquinho. Faço em meia, né, gente? Ó, faço em meia. Passo ele por cima. Arrematei dois. Arrematei três. E arrematei quatro. Tá? Então, eu fico, olha, com dois, quatro, seis, sete, oito pontos na agulha. Agora, eu sigo a carreira. E a carreira é do aumento, né? Então, eu chegando aqui. No penúltimo ponto, eu vou fazer o aumento normal. Mesmo nessa carreira do arremate, olha. Vou lá. Aumento. E finalizo. Viro o trabalho e volto. É onde vai formando esses biquinhos, olha. Nas laterais. Então, agora, eu vou continuar tecendo. Tiro. E continuo aqui, olha, em pontos meia. Tá? Depois que eu arrematei, continuo aumentando. E continuo fazendo aqui as minhas carreiras. Aí, quantas carreiras eu vou fazer agora pra fazer novamente outro arremate? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Olha, aqui, tá adiantado. Aqui foi onde eu fiz o arremate de quatro. Aí, eu subi. Aqui, ó. Tem o meu marcador. Que é onde eu faço os aumentos. Tá vendo? Tá vendo? E aqui, olha. Eu vou contar. É... Deixa eu ver se eu pego. Se não... Depois eu mostro lá numa parte mais clara, tá? Aqui, olha. Foi onde eu fiz o arremate. Olha. Bem aqui. Aí, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cordões. Então, eu tenho dezoito carreiras, né? Dezoito carreiras. Porque cada cordão eu preciso de duas carreiras. Ida e volta. Tá? Aqui, olha. Eu tenho, então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Pra eu começar a arrematar de novo. Deixa eu mostrar aqui numa parte clara. Aqui, ó. Eu acho que aqui dá pra vocês verem melhor. Deixa eu virar. Olha. Olha, eu acho que aqui dá pra ver melhor, né? Olha, nessa parte mais clara. Então, aqui, olha. Eu fiz o arremate. Nesse cordão. Aí, eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Na próxima... Nove cordões, quer dizer, desculpa. Nove cordões. Na próxima, eu vou arrematar. Só que o primeiro aqui... Ó, aqui, eu arrematei quatro pontos, não foi? Porque eu tava no início, eu tinha poucos pontos na agulha, e eu arrematei só quatro. A partir daqui, do segundo arremate, eu vou arrematar cinco pontos. Todos, tá? Com cinco pontos, tá? Então, eu tô aqui na posição, olha, onde eu vou arrematar. Então, eu vou arrematar agora cinco pontos, sigo a carreira, ó, faço os aumentos. Aí, eu vou trabalhar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cordões. Vou fazer outro arremate. Os aumentos sempre vão permanecer. E olha como fica bonito aqui essa borda. Deixa eu mostrar aqui na parte, olha. Como fica bonito essa borda quando você tira o ponto sem tecer, olha. Fica já um acabamento, que você não precisa fazer mais acabamento. Então, vamos lá. Eu vou arrematar agora. Deixa eu tirar esse que eu tava fazendo, pra não atrapalhar aqui essa baguncinha. Então, vamos lá, gente. Então, agora, eu vou arrematar cinco pontos. Sempre, sempre do mesmo lado, tá? Olha, não é do lado do aumento, é do lado contrário. Então, eu vou arrematar aqui desse lado. A Lígia tá falando que fio é esse. É o fio boreal. Tá? Fio boreal, olha. Olha que lindo. 100 e 35 metros. Essa cor que eu fiz o meu, que eu adorei. É o 9610. E olha que cor linda. Eu gostei dessa cor, gente. Porque é uma cor que você vai usar, assim, pra completar seu look. Vai cair bem com tudo que você estiver usando. Vai ficar bem legal. Então, eu vou vir aqui, olha. E agora, a partir de agora, eu vou arrematar cinco pontos. Então, sempre eu vou tirar o primeiro sem fazer. Já levo o meu fio lá atrás. Faço o primeiro ponto. E arremato um. Arremato dois. Faço mais um ponto. Arremato três. Mais um. Arrematei quatro. E arrematei cinco. Cinco. Agora, eu sigo a carreira com os pontos restantes. Mas, lembrando que mesmo nessa carreira, eu tenho aumentos. Então, vamos até o penúltimo ponto. Então, vamos, olha. Vocês percebem que ele tá crescendo. Ele tá já dando aquele efeito. Olha, o penúltimo ponto. Teço sempre o fiozinho lá atrás. E o da frente. E finalizo com ponto meia, tá? Agora, eu viro o meu trabalho. E volto tudo em pontos meia. O primeiro ponto, eu tiro sem fazer. Em tricô, tá? Na posição de tricô. Agora, eu levo o fio lá atrás. Que aí, ele dá essa voltinha aqui, ó. Fica bem bonito. Agora, eu continuo. Só pontos meia até o final. E vamos tecer nove cordões, tá? O nono cordão, ele fica na agulha, tá? Ele não fica completo. Ele fica na agulha. Pra depois se arrematar, olha. Então, eu cheguei no final, viro o meu trabalho. Agora, eu tô na carreira do aumento. Então, eu tiro o primeiro. Levo o fio lá atrás. Dou sempre uma ajustadinha pra não ficar tão frouxo esse ponto de borda, tá? E aí, eu sigo. Gente, esse chale é só isso que nós vamos fazer. Pensa numa peça fácil. Que legal. Olha, o aumento, eu não posso esquecer os aumentos, tá? Não é só quando eu arremato, não. É toda a carreira do direito, olha. E eu marco o lado que eu tenho que fazer os aumentos, pra não me perder, tá? Porque, às vezes, você para, você esquece. Então, você não sabe. Ai, que lado que é pra eu aumentar? Nunca posso aumentar do lado que eu arremato. Sempre ao contrário. Vocês percebem, ó, que ele tá fazendo essa curva, tá? Olha que curva. Então, ele já vai caindo de um lado, vai aumentando pontos. Eu fiz com dois novelos. Se você quer mais largo, mais comprido, usa três. Então, é questão de gosto, tá, gente? E assim, eu continuo, olha. É somente isso que nós vamos fazer. Cada nove cordões, eu arremato cinco pontos. Sempre do mesmo lado. E fazendo o aumento, também, sempre do mesmo lado. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. E bonito, diferente. Dá um efeito, assim, ó, super, super bacana. Foge um pouco daquele tradicional do chale de bico. Então, esse daqui é o queridinho, né? Que é o chale cauda de dragão. E aí, você continua. Vou fazer mais uma carreira aqui com aumentos. E pra finalizar, gente, quando você já deu o comprimento, você vê que o seu novelo já tá acabando, você vai acabar o seu chale na hora que dá pra você arrematar todos os pontos. Naquela carreira, que é pra você arrematar os cinco, você arremata todos os pontos. E aqui, olha, você continua. Os aumentos, pegando a alcinha de trás, a alcinha da frente. Você faz esse aumento, e ele fica bom, porque, olha, ele não forma buraco, ele não dá nenhum defeito aqui, olha, nas laterais. Fica bem interessante. E aí, você continua. Até você finalizar o novelo. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Então, aqui, olha. Eu contei, do último arremate, eu contei aqui, ó, os nove cordões. Tá vendo? E aí, em vez de eu arrematar cinco, porque meu novelo tava acabando, e eu arrematei todos os pontos, olha. Arrematei e finalizei lá o fiozinho. Olha que legal. E olha que cor linda. E eu tô apaixonada por essa cor. Eu achei assim, olha. Você usa com jeans, você usa com preto, você usa com branco. Você usa, olha, com a roupa que você quiser, que ele vai ficar bonito. Eu quero ver aqui, ó, antes da gente arrematar lá os pontos. Me fala, gente, ficou alguma dúvida? Como é que vocês gostaram? Fátima Maria, Marlene, beijo pra vocês. A Vânia, também tá aqui comigo. Zaneide, Márcia, Marli, Anana, obrigada pela presença. Eliana também tá aqui comigo. Muito lindo, ela disse, parabéns. Dá pra fazer tudo em tricô também? Dá sim, Lígia. Dá pra fazer tudo em tricô. Vai ficar os cordões também. E obrigada, viu, Lígia, pela presença aí. Muito obrigada pelo carinho. Adorei ter você aqui. Regiane também tá aqui comigo. Facinho e com efeito lindo. Verdade, Lígia? Eu também adorei esse efeito. Bruno Henrique, obrigada aí pela presença. Carolina também tá aqui comigo. Carolina também tá aqui comigo. Dila Lima, que bom ter vocês aqui, gente. A Edna, obrigada, Edna. Maria Matilde, Denise, Emily também. Elia, boa tarde, Lourdes, Marisa. Obrigada aí pela presença, gente. Então, olha, não é bem facinho? Foi bem explicado. Vou fazer. Obrigada pela sua aula. Muito obrigada a você pela sua presença, Roseli. Adorei aqui estar aqui com vocês, tá? Então, olha, eu que agradeço. Obrigada, Lígia. Arrematar, olha, você vai arrematar todos os pontos. Como eu arrematei ali aquele cinco no início, você vai arrematar aí todos os pontos. Finaliza lá, olha, e você tem essa peça divina e maravilhosa. Eu gosto de usar ele assim, gente. Olha, dá um efeito. Aí acrescenta aí o seu look. E quando você sai, todo mundo fica de olho. Como será que foi feito, né, gente? E olha, fácil, fácil, não é? Não é muito fácil? Então, adorei aqui estar aqui com vocês, meninas. Então, se ficou dúvida, eu tenho um tempo aqui ainda. Pode fazer as perguntas relacionadas a essa peça, a outra. E também quero falar para vocês, quem ainda não me segue nas redes sociais, Atelier Cláudia Maria no Instagram. E tem o meu canal do YouTube também, que tem muita, muita peça lá, que é Cláudia Maria Tricô e Crochê, tá? Me siga lá nas redes sociais. Siga também o Bazar Horizonte nas redes sociais, que a gente adora. E se você fizer a peça, marca, hashtag semprecírculo, hashtag Bazar Horizonte, Cláudia Maria. E a gente vai estar aí acompanhando e vai divulgando também o seu trabalho. Me manda a foto. Ah, eu fiz a peça. Olha que legal. A gente vai compartilhando. Vou colocando nas minhas redes sociais. E a gente vai divulgando aí também o seu trabalho. Agora, a Eliana, vi ontem na Círculo. Ah, tá. Eu fiz lá com a Lili, né? Ontem, um gorro bem interessante. Foi bem legal também a live de ontem lá na Círculo. Muito legal. Obrigada, viu, Eliana? Que bom que vocês nos seguem aí, tá? Então, não deixa de seguir a gente, que a gente adora ver vocês lá, tá bom? Então, gente, você fez um gorro. Sim, Eliana, eu fiz um gorro. Muito interessante aquele gorro com carreiras encurtadas no tricô. Também muito fácil de fazer, tá? Então, agora tá assim, de manhã tá friozinho, a tarde e a noite tá friozinho, tá? Durante o dia esquenta. Então, a gente usa uns acessórios assim pra aquecer a gente, né? A Maria Claudineia também tá aqui comigo. E também, gente, não deixa depois de vocês entrarem lá no site do Bazar Horizonte pra vocês fazerem as suas compras, tá? Você sabe que você não paga o frete, você que é do Sul, Sudeste e Distrito Federal, tá? E pelo aplicativo também você pode fazer as suas compras, que é bem legal. O Bazar Horizonte é um armarinho completo, gente. Tudo que você precisa, as agulhas de tricô, de crochê, as intercambiáveis. Então, você encontra tudo lá no Bazar Horizonte, tá? Sem contar a gama de fios, né? Todos os lançamentos da Circo, esses lançamentos 2024, já tá disponível lá no Bazar Horizonte. É só entrar lá e ir dando uma olhadinha pra vocês verem o que vocês estão precisando aí. A Eliana diz que sempre compra no Bazar Horizonte. E entrega rapidinho, né, Eliana? Bem rapidinho, com segurança. E assim você faz as suas compras e você recebe na sua casa, gente. E não paga o frete ainda, você aqui do Sul, né? Do Sudeste, Distrito Federal. Vamos lá, vamos ver se tem alguma dúvida. Maria Gilvonete também tá aqui comigo. Obrigada. Obrigada aí pela presença, gente. Um ótimo final de semana pra vocês, tá? Vamos ver se semana que vem eu estarei aqui de volta com mais uma peça super bacana, tá? E eu espero vocês aqui nas minhas próximas lives, juntamente com o Bazar Horizonte e a nossa querida Círculo, né? Que sempre traz essas lindas novidades pra gente. Até a próxima e um super beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Ótimo final de semana pra vocês.